Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais um vídeo e no vídeo de hoje estou aqui com mais um raça de cavalo E a raça de cavalo hoje é o Shire Agora eu vou falar um pouquinho sobre ele, depois eu mostro algumas imagens Aqui se vocês quiserem ler O Shire é uma raça de cavalo de tração originária da Inglaterra E ele é reconhecido como a maior dentre todas as raças de cavalo Ele é muito grande Nome científico dele é Ecos Cavalos Clássica são raça superior cavalo, nome em inglês é Shire Horse Altura 1,80 metros E o Reino Unido, a origem dele é Reino Unido, Inglaterra E vamos mostrar as imagens dele Demora um pouquinho Ele às vezes é muito conhecido porque ele puxa bastante carroça Nossa, dá para perceber que ele é grande Olha o poderinho que bonitinho, gente Bom pessoal, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado Um beijo e um queijo E tchau Não esquece de se inscrever no canal E adivar as notificações e deixar o seu like Um beijo e um queijo e tchau 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 Tchau